Então me renderei Totalmente a Ti Junto com o Santo 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 é o Senhor Aleluia Pergunta ao seu irmão que está do seu lado, pergunta se você está pronto? Eu vim com algumas coisas que eu senti que eu precisava Depositar no Brasil E talvez amanhã a gente consiga falar algo mais, algo profético E hoje eu queria falar algo bem simples Simples E conversar com vocês um pouquinho Tudo bem? Abre a sua vida em Salmos 62 O nome do que eu quero falar com vocês hoje é Permanecer Posicionado Diga para alguém que está do seu lado Permanece Posicionado No início dessa década O Senhor nos falou que Essa seria uma década do corpo E uma das coisas mais importantes é Encontrarmos a nossa posição Sermos posicionados onde Deus quer E como o Senhor quer Eu vou falar muito para a Líder hoje à noite Então Algumas coisas Talvez vai doer Mas não preocupa não Talvez Vai fazer bem para você Salmos 62 Versículo 2 E eu vou ler apenas Rapidamente O versículo 2 diz assim Só ele é minha rocha e salvação Meu baluarte Ele jamais me deixará desesperar Diga ele jamais me deixará desesperar E outra tradução diz assim Não me deixará mover Eu comecei a pesquisar sobre esse versículo E eu percebi que tem tudo a ver com isso Diz assim Não me deixará me mover ou ser abalado Outras traduções diz Ele não me deixará abalar E uma das traduções de ficar desesperado É se mover Vira para o seu irmão E diga para ele Você não pode ficar desesperado Porque quando você fica desesperado Você se move Do lugar que você não deveria mover Calma 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 Palavra sinônimo Desesperar e mover São sinônimos nesse sentido aqui Nós ficamos desesperados E nós nos movemos Da onde a gente não deveria mover Aham Calma Vocês estão me entendendo? Faz sentido para vocês? Eu falei esses dias Sobre um texto Que me perseguiu Nesses últimos seis anos Aquietado De saber que eu sou Deus Eu acho que o Senhor Eu acho que o Senhor quer que a igreja saiba Que Ele é Deus É hora da gente aquietar E não nos movermos Da nossa posição Pelo contrário Nos movermos Para a nossa posição Amém? Aleluia Versículo 4 Versículo 4 Diz assim O maior objetivo deles Do inimigo É derrubá-lo de sua posição Vira para alguém e fala O maior objetivo do diabo É te remover De onde Deus te colocou O maior alvo do inferno É remo... O maior alvo do inimigo É te remover da sua posição Interessante que diz assim De sua posição elevada Nós estamos assentados em Cristo Nas regiões celestiais Eles se deleciam com mentiras Bendizem-no com suas bocas Enquanto o amaldiçoam em seus corações Você precisa saber a sua posição E você precisa permanecer Na sua posição Quanto estão me entendendo? Aleluia Então esse salmo É fascinante para mim Eu posso ler ele todinho Esse salmo está me perseguindo No último mês Muito forte Mas eu vou usar apenas Esse verso hoje Para a gente falar Sobre posicionamento Come on O inimigo quer te remover Da sua posição em Deus E sobre isso A gente quer compartilhar muito É importante saber Quem somos E onde estamos em Deus E nesse estudo Nós vamos compartilhar Um pouco sobre isso Sobre não perder A nossa posição Não existe algo mais triste Do que alguém Fora de sua posição Chega a ser patético Chega a ser ridículo E às vezes Extremamente perigoso Quando alguém está funcionando Fora da sua posição Chega a ser ridículo E patético Nós precisamos encontrar A nossa posição E funcionarmos A nossa posição Quantos estão me entendendo? Come on Nós vamos falar um pouco Sobre isso daqui a pouco Mas quando nós Regressamos a Gênesis E a queda Nós percebemos Que a serpente mentiu Enganou E o seu alvo Foi alcançado Que era remover Adão e Eva Da sua alta posição E a posição deles Era intimidade E autoridade Diga intimidade E autoridade Essa é a posição Que eles estavam em Deus Intimidade E autoridade Uma das chaves Para nos ajudar A manter posicionados É a liderança Nós usamos Nós usamos de líderes Amadurecidos Sábios Na igreja brasileira Para ajudar a igreja A estar na sua posição A minha oração É para que Deus Levante uma geração De líderes Nessa nação Que vão ajudar A igreja A se posicionar No lugar de intimidade E no lugar De autoridade A minha oração É que o Espírito Santo Levante Uma geração De líderes Que vão cooperar Com a igreja Para levá-los A se posicionar Aonde eles têm Que se posicionar Em Deus Tá bom? Em Juízes Capítulo 2 Versículo 10 Diz assim Eu acho que o meu irmão Ia me arrumar Outro microfone aqui Não ia cadê É que tá chegando aí Depois que toda aquela geração Morreu E foi reunida A seus antepassados Surgiu uma nova geração Que se esqueceu Do Senhor E das orientações E dos grandes feitos Do Senhor Em benefício Do povo de Israel Você vai ouvir Que eu falando Sobre gerações E sobre a maturidade Das gerações E que elas estão Se encontrando E uma das coisas Que aconteceu No livro de Juízes É que nasceu Uma geração Que não sabia O que Deus fez Não sabia Quem era o Senhor Consequentemente Não sabia Sua posição De intimidade E de autoridade Em Juízes Abre a sua Bíblia Em Juízes Capítulo 17 Nós vamos escalar um pouquinho Vocês estão me entendendo? Vira pra alguém Que tá no céu Deus quer te trazer Pra sua posição Versículo 6 De Juízes 17 Diz assim Naquela época Não havia rei Em Israel Cada pessoa Fazia O que lhe parecia Certo Quando falta Liderança Na igreja E na casa Muita coisa errada Acontece Ar from Muita coisa errada Diz aí Dech Amém. Amém. O povo fazia o que era conveniente, o que eles queriam fazer, o que vinha na cabeça, e não aquilo que era eterno, e não aquilo que era importante, e eles não estavam encontrando a sua posição, e outra tradução em inglês diz que eles faziam o que vinha nos seus olhos, em their eyes, naquilo que eles viam com os olhos, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com aquilo que eles pensavam, ah, isso aqui que é certo, então eu vou fazer, ah, eu gostei disso, então eu vou fazer, ah, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer, todo mundo faz na comunidade, então eu faço, então uma geração que não tem uma liderança amadurecida e equilibrada, eles começam a fazer qualquer coisa que vem na frente, eles não sabem porque faz, porque todo mundo está fazendo, ou porque eles viram, ou porque eles estão copiando alguém, mas não porque eles sabem que eles têm um chamado de Deus, uma posição no Senhor, isso faz sentido para vocês? Eles não sabem a sua posição, quando falta liderança, a igreja tem dificuldade em descobrir quem eles são em Deus, Efésios 4, 11 a 16 diz, assim ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, outros pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo, o objetivo é que não mais sejamos como crianças, ah, levados de um lado para o outro, pelas ondas ideológicas, nem jogados para cá e para lá, para todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas, que induzem os incautos ao erro, longe disso, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, Deus levantou a liderança na igreja, para que a igreja possa encaixar, na sua posição, que o Senhor predestinou, que o Senhor chamou, há muitos anos atrás, vira para o seu irmão e fala, está vindo uma revolução de liderança nessa nação, está vindo uma unção sobre líderes nessa nação, para cooperar com a igreja, para que a igreja se encaixe, na sua posição, para onde Deus chama, Outro texto, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, diz assim, é verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, vira para alguém que está no celular e diga, Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar para você, Deus tem algo maravilhoso, que Ele preparou para você encaixar, você não é um acidente da história, você não é um zero à esquerda, você é alguém que o Senhor preparou, e Ele tem um lugar fenomenal para você, uma posição para você, Quanto estão me entendendo? Então, Deus nesses dias, eu creio, o Senhor está falando conosco, Jesus, eu vou, eu quero levar a minha igreja, se posicionar de volta, no lugar que ela tem que estar, quando nós estamos disposicionados, muitas coisas ruins acontecem, vamos voltar para Juízes, capítulo 17, vamos lá, quando não havia liderança, olha o que aconteceu aqui em Juízes 17, tinha um homem chamado Mica, que ela tinha sua mãe, que ele roubou a prata da sua mãe, e fez uma coisa errada, depois ele se arrependeu, contou para sua mãe, a sua mãe falou, não, pode ficar com essa prata para você, ele falou, não quero, aí ele acabou fazendo um ídolo daquela prata, e olha o que acontece no versículo 7, de segunda, de Juízes, capítulo 17, as consequências de estar, quando não há liderança, e estar fora de posição, vamos lá, um jovem levita de Belém de Judá, procedente da clã de Judá, versículo 8, deixou aquela cidade, à procura de outro lugar para viver, no decorrer de sua viagem, parou na casa de Mica, e na região montonhosa, vamos lá, primeira coisa, um jovem levita, a palavra no original significa, alguém que era infantil, que estava na sua adolescência, sabe, pessoas que saem das, crente infantil, muitas vezes sai da sua posição, imaturidade, ah, Jesus, um jovem levita, de Belém, de Judá, um menino na infância, pré-adolescência, sabe o que ele faz? sabe onde que ele estava? vira para alguém e fala, sabe onde que ele estava? ele estava em Belém, sabe o que significa Belém? casa do pão, sabe onde que ele estava? ele estava em Judá, Judá é onde tem a promessa, que é o cetro não vai sair Judá, ele estava em Belém, o lugar que tinha a promessa, que tu Belém será maravilhosa, mas por causa da sua imaturidade, ele saiu do lugar da promessa, e saiu andando sem saber onde que ia, come on, come on, come on, come on, come on, a imaturidade, a infantilidade em nossas vidas, nos faz sair do lugar que Deus nos colocou, e a gente sai procurando algo que a gente nem sabe, ele estava em Belém, a casa do pão, ele estava em Judá, o lugar, sabe, na maioria das vezes, perdemos o lugar que Deus tem para nós, pois o inimigo nos oferece um lugar, como eu falei antes, a queda do homem no jardim, em Gênesis capítulo 3, a serpente começa questionando o que Deus falou, oferece um lugar, fala assim, você vai ser igual a Deus, Eva então tentada pela, olha aqui, Eva então, tentada pela oferta de um lugar, perde o lugar, Eva tentada pelo lugar, ela perde o lugar de intimidade, o lugar de autoridade, o lugar de domínio, eu orei, o Senhor queria que eu, desde que eu vim no Brasil, antes de vir para o Brasil, eu estava queimando com essa palavra, eu não sabia, ontem, meu coração queimava o dia todo, hoje o coração queima, falei Senhor, talvez é só para mim, mas eu quero dizer para vocês, que o Senhor está nos chamando de volta, para a nossa posição, chega de seguir o nosso coração infantil, chega de seguir no nosso coração emocional, eu não sinto, então não estou mais fazendo, para, chega de seguir, as nossas, nossas mazelas emocionais, deixa de ser menino, porque Deus está esperando, uma igreja amadurecida no Brasil, que vai mudar a história de nações, que vai tocar o mundo, chegou a hora, da maturidade da igreja brasileira, ser reconhecida nas nações, vamos lá, mas nós precisamos parar de ser meninos, e descobrimos, qual que é a nossa posição em Deus, e oh, e run to, e correr para lá, interessante, Eva, perdeu o lugar de intimidade, Adão e Eva, lugar de intimidade, lugar de autoridade, lugar de domínio, e são removidos do jardim, graças a Deus, pelo sangue do cordeiro, quando eu estava estudando isso aqui, lá em casa, eu escrevi algo para mim, na verdade, que diz assim, ah, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu próprio sangue, para a purificação de nossos pecados, ah, bendito seja, glória ao cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora em Cristo, não somos mais escravos, e a parede de inimizade, construída pela carne do homem, Jesus veio, vindo em carne, quebrou, anulando a maldição, pelo poder de sua obediência, até a morte, e morte de cruz, e agora nós temos acesso, a posição, que nós não deveríamos ter largado, come on, come on, come on, tem como voltar, a posição, que Deus tem para nós, aleluia, aleluia, tudo bem com vocês? Já estão com sono? Líderes infantis, líderes imaturos, se movem por necessidade, não por revelação, ou direção de Deus, esse levita, ele saiu procurando, um lugar para viver, ele não saiu, porque ele tinha uma visão de Deus, ele não saiu, porque Deus mandou, ele não saiu, porque Deus falou, ele saiu, porque deu fome, ele saiu, porque ele procurava, um lugar no sol, ele procurava alguma coisa, ele não saiu por revelação, ele saiu por necessidade, vira para seu irmão e fala, para de pautar a sua vida, por necessidade, ande por revelação, homens infantis, andam por necessidade, homens de Deus, se movem por revelação, come on, come on, come on, come on, Hey Jesus, Hey Jesus, Hey Jesus, Hey, ele deixou aquela cidade, a procura de outro lugar, ele deixou o lugar, velho, que ele estava, ah, ninguém me honra aqui, ninguém me paga aqui, ninguém me cuida do jeito que eu mereço, ah, então eu vou sair daqui, alguém diz, doido, ele saiu para procurar, um lugar para viver, não um destino em Deus, aquele jovem levita, saiu procurando um lugar para viver, e não um destino em Deus, para de procurar um lugar para viver, e procura o destino que Deus tem para a sua vida, come on, ainda estão comigo? o jovem saiu, a procura, o levita, o menino, outro perigo, de quando você não sabe a sua posição, sabe qual que é, quando você não sabe, e não conhece a sua posição, qualquer oferta, pode te derrubar, quando você não sabe quem você é em Deus, e aonde Deus te chamou para estar, qualquer subio, qualquer proposta, é tentadora demais para você, quando você não sabe que você é o filho primogênito, quando você não entende, o que, creio em Deus, você é violento, quando você não entende, as aplicações da primogenitura, você troca a sua primogenitura, por um prato de lentilhas, quando você não entende, a autoridade escondida, atrás da primogenitura, e as bênçãos escondidas, atrás da primogenitura, você, fala, o que eu vou precisar disso, eu quero um prato de lentilha, porque eu estou com fome, hum, 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 Jesus, 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 esse jovem, levita, saiu, sem direção, saiu do lugar, que ele não devia ter saído, da posição, que Deus colocou ele, ele não buscou Deus, ele não orou, ele não buscou direção, ele não tinha visão, e aí, de repente, ele chega num ambiente de idolatria, na casa de Mica, versículo 9, e aí Mica encontra com ele, e fala, uau, um levita aqui, e aí Mica vira para ele, e fala assim, versículo 9, Mica indagou, da onde vens, ao que ele respondeu, sou levita de Belém, de Judá, estou viajando, em busca de um bom lugar, para habitar, eu não estou buscando, a vontade de Deus, eu estou buscando algo para mim, você talvez fale assim, tudo bem Judson, mas isso não faz sentido, Abraão também saiu, sem saber onde que ia, mas Abraão saiu, debaixo de uma palavra, quando você sai, debaixo de uma palavra, você sabe para onde, que você está indo, quando você sai, debaixo de uma palavra, de Deus, você sabe, para onde, que você está indo, ele saiu, debaixo de uma palavra, ele tinha um destino, sim, o destino é, você vai ser uma bênção, Abraão, eu vou abençoar, todos os povos da terra, através de você, ele tinha uma promessa de Deus, e a promessa de Deus, é certeza, e segurança, ele falou, eu vou te mostrar a terra, então ele já tinha a terra, ele já tinha o lugar, talvez você ainda não está no lugar, mas você já está no lugar, que loucura é essa, se você está obedecendo ao Senhor, você não está no lugar, mas você já está no lugar, aham, 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 ah, se eu pudesse falar com vocês, algumas coisas, ah, ah, dá-nos graça, para entender essas coisas, no seu coração, Senhor, Ei, Ei, Jesus, oh, Jesus, o Levita, chegou na casa de Mica, ele não sabia, para onde ia, o primeiro lugar, que ofereceu algo para ele, falou, é aqui, Mica vira para ele, e a confusão, é estabelecida, Mica, versículo 10, e Mica o convidou, dizendo, fica comigo, separa, hum, vocês querem mesmo, que eu continue isso? está tudo bem? Mica convidou ele, falou assim, fica comigo, separa-me um pai, sacerdote, e te recompensarei, com 10 ciclos de prata, isso é, 120 gramas de prata por ano, mais roupa, alimento, aleluia, até eu estou querendo mandar meu currículo, o jovem Levita, concordou em estabelecer-se com Mica, e tornou-se como um de seus filhos, versículo 12, Mica consagrou o Levita, e o jovem passou a ser, seu sacerdote, ficou morando em sua casa, o perigo de não saber, para onde você vai, sair da sua posição, primeiro, ele disse, seja meu pai, que eu te pago, paternidade, não se estabelece, dessa maneira, primeira coisa, que precisa ser estabelecida, é destino, e posição, se você está procurando paternidade, se você está procurando paternidade, isso Brasil, toma cuidado, com essa falsa paternidade, diz, não, você é seu pai, mas ele, na verdade, ele não tem destino, não sabe de onde que vem, não sabe o que Deus está falando, não sabe para onde que está indo, não, alguns dias atrás, eu estava lendo um texto em Jeremias, e, não, acho que é o senhor falando assim, eu tenho um problema com esses profetas, que eles, eles não vieram no meu santo lugar, no oráculo, e eles estão correndo, há muitos, muitos anos no Brasil, eu preguei uma palavra sobre os corredores, os correios, e, e, os correios, significa corredores, e o senhor falou, eles estão correndo como os correios, mas eles não tem palavra, eles são vazios, parece que eles são apóstolos, mas não são apóstolos, parece que eles são pais, mas não são pais, porque eles estão correndo sem destino, e sem revelação, e sem posição, come on, come on Jesus, 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 hey Jesus, Jesus, ah, eu quero ser seu pai, quanto você vai me pagar? sim, eu aceito ser seu pai, quanto que é que você vai me dar, para ser seu pai? ele falou, mas olha o que aconteceu, verdadeiros pais, não aceitam suborno, em troca de paternidade, eles vão confrontar, os ídolos na sua casa, aquele levita, não confrontou, nem um dia, os ídolos na casa de Micah, sabe, hey, Jesus, verdadeiros pais, vão confrontar, vão confrontar, os ídolos na sua vida, verdadeiros pais, vão te fazer chateado, algumas vezes, Jesus, eles não aceitam suborno, em troca de paternidade, meu pai, não sei se eu devia estar falando essas coisas com vocês, o versículo 11, diz assim, o jovem levita, concordou em estabelecer-se com Micah, e tornou-se como um de seus filhos, isso me assusta, ele falou, seja para mim pai, mas ele viveu como filho, em outras palavras, quando você não é posicionado, essa confusão acontece, ele se tornou dependente, em vez de ser líder, foi chamado para ser pai, mas assumiu a posição de dependente, porque estava disposicionado, mas foi chamado para ser cabeça, mas vive como cauda, porque saiu da posição, que Deus chamou ele para viver, Vira para alguém que está no celular e diz, você foi chamado, para ser cabeça, e não cauda, você foi chamado, para ser cabeça, e não cauda, come on, come on, encontre a sua posição, o verso 12, o verso 13, é muito interessante, e é muito importante, a gente prestar atenção, no capítulo 17, Micah consagrou o Levita, olha que coisa louca, confusão, no verso 5, sobre isso, eu tinha muita coisa, que a gente precisa falar, talvez a gente fale no outro dia, ele fez uma estola sacerdotal, olha que loucura, a estola sacerdotal, tem um significado, fascinante na Bíblia, ele é um memorial, a palavra estola sacerdotal, tem a ver com memória, na estola sacerdotal, tem as doze pedras, e tem duas pedras, chamadas urim e tumim, aquilo, não pode ser copiado, não dá para ser copiado, ele, ele, o homem disposicionado, acaba posando em atmosferas, que são falsas, e são fakes, quando você está disposicionado, você se torna presa fácil, do engano, e da manipulação, humana, ele chegou em uma atmosfera, que tinha uma estola falsa, que tinham pedras, que não eram confeccionadas, do jeito, parecia tudo santo, mas não era, parecia, meu Deus, pergunte a Deus, porquê que o Senhor me dá essas palavras Senhor? Parecia que era uma atmosfera profética, mas ele quebrou inúmeros princípios da lei, olha o que diz o versículo 3, então Mica declarou, agora, olha que coisa louca, Mica diz assim, agora estou certo, de que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote, eu falei, não, agora Deus está comigo, eu fiz uma estola sacerdotal falsa, eu arrumei um ídolo falso, e agora até contratei um levita, estava desposicionado, mas eu contratei ele, agora a coisa vai dar certo, por favor, por favor, igreja do Brasil, tome cuidado com essa atmosfera, de quebrar princípios, ele começou quebrando princípios, quebra de princípios, é uma receita perigosa, para ídolos, para líderes infantis, tomarem e manipularem, para a estola falsa, parecer que é verdadeira, uma atmosfera que parece profética, tem urinto, os dons estão ali, mas não edificados em princípios, é uma atmosfera perigosa, para a paternidade, em troca de lucro, pode criar uma falsa impressão, de que tudo está bem, de que Deus está aprovando, mas não se engane, quando se quebra princípios, uma falsa paz é estabelecida, Mica diz, agora sim estou certo, tudo vai ficar bem, louco, essa noite pedirão a sua alma, o que você tem para oferecer? Não, diga assim, não, dá mais, para quebrar princípios, não dá mais, para quebrar fundamentos, a quebra de princípios, cria uma atmosfera, para a operação do erro, uma atmosfera para o engano, uma atmosfera para a manipulação, então o Senhor está nos chamando de volta, para um batismo de princípios, para um batismo de fundamentos, para um retorno, sobre isso eu vou tentar falar uma outra hora, mas existe um batismo de fundamentos, que o Senhor quer trazer de volta para nós, para que nós possamos, atravessar sobre aquilo que está na nossa frente, muito, muito, muito bem, ei, ah, eita, che calderraba, suria, derraba, shai, Amém. 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 Esse líder disposicionado chega numa atmosfera de quebra de princípios e faz a festa. Mas líderes infantis não conseguem sobreviver, não conseguem permanecer infantis numa atmosfera onde princípios são valorizados. Vou dizer isso mais uma vez para vocês. Líderes infantis não conseguem permanecer infantis numa atmosfera de valorização de princípios e fundamentos. Eu estava falando há um dia desses com alguns irmãos, que Moisés, ele subiu duas vezes no monte. Vocês lembram desse texto, né? A primeira vez que Moisés subiu no monte, quem chamou ele foi Deus. Deus falou, Moisés, vem você, vem Arão, Abiú, vem todo mundo, vamos fazer uma festa, vem Josué, vem todo mundo, sobe com você para o monte. E aí eles subiram até a metade do monte. E aí de lá desceu uma parte, uma parte ficou, que foi Josué, né? E aí Josué subiu com Moisés até o cume do monte. Vocês se lembram disso, né? E a palavra de Deus diz que ele permaneceu lá seis dias na frente da glória. No sétimo dia ele entrou para o meio da glória e permaneceu lá quarenta dias. E lá nesse meio da glória, Deus deu para ele o quê? As tábuas da lei, os princípios. Deus deu para ele o quê mais? Deus deu para ele a planta do tabernáculo, mais glória também, você aceitou mais glória, você sabe, arruma um jeitinho assim, mais glória e fogo. E Deus deu para ele a planta do tabernáculo. E no final o Senhor falou, véi, o povo que está lá está pisando a bola, você vai ter que descer. E aí quando Moisés desce com os princípios na mão, os fundamentos na mão, ele chega numa atmosfera hostil aos princípios. Uma atmosfera que não estava pronta para os princípios. A Bíblia diz então que Moisés, apóstolo Luiz, quebrou os princípios que estavam na mão dele. E daí a pouco ele começou a derreter o bezerro de ouro, o novilho de ouro, pôs num copo e deu o povo para beber. Daí a pouco ele mandou matar um ao outro. Falou, olha, cada um mata o seu companheiro. A coisa ficou uma festa maravilhosa. Bate, espanca, mata, corre. Aquela coisa foi violenta lá, por causa do pecado do povo. Depois de um tempo... Vou fazer mais perguntas, não, vou ficar tranquilo. Depois de um tempo, Moisés começou a conversa. Dessa vez, foi a segunda vez que subi no monte. Moisés que começou a conversa. Ele virou para o Senhor e falou, Senhor, eu preciso de algo mais. Eu preciso da sua face. Eu preciso da sua glória. Eu preciso te ver. Aí o Senhor falou, ok, filhão. Dessa vez, você vai subir, mas vai ser diferente. A primeira vez, você subiu com um bando de gente. Mas, dessa vez, é você e eu. Ninguém mais. Dessa vez, você que é pastor, você não vai levar suas ovelhas para o meio do monte. Elas vão ficar aqui embaixo, porque senão elas morrem. É só você e eu. Você não vai levar boi para o monte também. Porque boi fala de trabalho. A sua empresa não vai. É você e eu. Eu e você. E aí o Senhor falou, Moisés, uma coisa fenomenal. Ele falou, Moisés, eu quero que você pegue duas tábuas de pedra, como a primeira. Onde eu escrevi os princípios e que você quebrou os princípios. Para tentar fazer a coisa certa. Eu já falei isso muito no Brasil. Nós estamos cheios de líderes que quebram os princípios tentando acertar. Se você quebra os princípios tentando fazer a coisa certa, não é a coisa certa. Entendeu? O Senhor fala, dessa vez a gente vai fazer diferente. Faz as tábuas de pedra. E antes de você subir, você vai fazer uma caixa de madeira. De madeira de acássia. O Senhor falou, Da primeira vez você não tinha lugar para colocar os princípios. Dessa vez eu quero que você tenha um lugar para colocar os princípios. Se eu fosse Moisés, eu já perguntaria assim. Eu não tenho jeito de arrumar uma madeira mais macia. Porque a madeira de acássia é dura. Não tem como arrumar uma madeira que é mais fácil de cortar. Porque a árvore de acássia, ela é retorcida. Ela é torta. Ela é retorcida. Não dá para arrumar uma madeira melhor para trabalhar, porque ela é cheia de espinhos. E o Senhor me dá uma tarefa quase impossível. Colocar os princípios dentro de uma madeira que é cheia de espinhos, que é dura e que é toda torta. O Senhor fala, esse é o meu sonho, Moisés. Eu quero colocar a minha palavra dentro dessa madeira torta. Dentro dessa família disfuncional. Dentro desse casamento disfuncional. Dentro desse cara que é arrebentado. Dentro dessa pessoa que é cheia de espinho. Que cresceu retorcido. Sem figura paterna. Sem revelação. Sem nada. Órfão. Rejeitado. Quebrado. Doente emocionalmente. É dessa madeira que eu quero fazer um lugar para os meus princípios. Alguns dias atrás eu senti como se o Espírito Santo falasse comigo juntos. Eu não mudei. Eu continuo amando a madeira de acássia. Ela é dura. Ela é difícil de trabalhar. Ela é torta. Ela é cheia de espinhos. Mas eu decidi colocar a minha lei dentro dela. Ah! E depois coloca o ouro em volta. Brilhante. Vai ser lindo. Mas lembre que depois que tira o ouro. Se você raspar o ouro. Só sobra aquela madeira dura. Torta. Cheia de espinhos. Vocês já estão cansados? Já está? Você sabia que... Eu já falei isso no Brasil, né? O tabernáculo de Moisés foi construído todo de madeira de acássia. A gente vê as cortinas, o linho fino, o ouro, a prata. Mas quando você tira todos os ornamentos, sobra só tábuas de acássia. Né? Travessões de acássia. A mesa da preposição onde colocava os pães para servir. Era de madeira de acássia. Jesus escolheu a gente. A madeira de acássia nas escrituras é a simbologia nossa, da natureza caída. Arrebentado, torto, vagabundo, miserável, que não merece nada, que não é digno. Mas o Senhor fala, corta essa árvore, raspa ela, trabalha nela e eu vou colocar dentro dela os meus fundamentos. Tem algo muito interessante sobre o tabernáculo. O Senhor mandou fazer tábuas de acássia. E elas, vocês sabem disso, vocês sabem disso, a gente já foi ensinado no Brasil. Essas tábuas, elas ficavam em cima de bases de prata. E elas tinham uma coisa, o Senhor falou, faça traves para que elas consigam ficar presas juntas. Nós precisamos de traves para que a igreja aprenda a trabalhar juntas. E aí o Senhor falou com Moisés, faça também cinco travessões de cada lado. Eles vão trabalhar assim, para que essas tábuas não caiam por qualquer vento que vier. Para que essas tábuas não se desconectem. Eu preciso dos cinco ministérios, para que segurem a igreja juntas. Só que esses ministérios também são feitos de madeira de acássia. Não se enganem, apóstolo, não posso falar apóstolo, porque tem muito aqui, né? Profeta é vagabundo igual você mesmo, precisa de Jesus. Evangelista precisa de Jesus como você. Pastor, pastor também não, vai ficar gravando, não me convidam mais. As tábuas, a única diferença entre as traves e as tábuas, é que as tábuas trabalhavam de pé. E para que as tábuas permanecessem de pé, os travessões tinham que ser mais trabalhados, e eles tinham que trabalhar deitados. A única diferença dos ministérios, para a igreja, é que os ministérios, eles passam mais tempo deitados no chão, prostrados diante do Senhor. Para que a igreja esteja de pé. Eles passam mais tempo com a cara no chão, para que você esteja de pé. Jesus, 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 mas eles também são madeira de acássia. Ei, Jesus, 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 sabe como que profetas funcionam? deitados eu estava lendo um texto desse um dia eu estava lendo um dia desses Moisés falou, deixa eu contar para vocês, eu fiquei 40 dias e 40 noites prostrado no chão intercedendo por vocês porque Deus me falou que ele ia matar vocês, em outras palavras Deus tinha acabado de falar para Moisés Moisés, você eu não vou matar mas esse povo eu vou matar, em outras palavras glória a Deus, eu estou bem, mas ele falou não senhor, eu não eu quero esse povo salvo 40 dias e 40 noites que cara é esse Silvio? 40 dias e 40 noites, ele já estava salvo ele já estava livre ele não ia morrer, mas ele falou eu vou ficar nessa posição aqui para esse povo que o senhor deu uma sentença líderes alinhados com o coração de Deus, eles mudam a sentença contra um povo come on Jesus 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 depois você depois você lê em Jeremias capítulo 15 versículo 1 Deus fala sobre Moisés e sobre Samuel Deus fala olha o negócio está tão feio tão feio que ainda que Samuel e Moisés venham orar eu não vou fazer sabe o que o senhor estava falando? olha Moisés é perigoso porque ele sabe apertar os botões no meu coração que mexe comigo Daniel é bom Esther é bom todos esses intercessores mas Moisés e Samuel olha se eu pudesse falar deixa eu falar segura Moisés nós vamos voltar lá para a madeira de acássia mas pensa sobre Moisés e Samuel eram dois caras que cresceram sem paternidade feridos rejeitados criticados e eles sabiam o que era compaixão e graça de Deus quando eles oravam eles mexiam em coisas no coração de Deus Luiz eu me peguei alguns dias atrás orando Senhor por favor nos dê algum Moisés Jesus me dê alguns homens como Samuel que quando oram o senhor tem medo sabe aquele irmão que quando pede alguma coisa ele sabe falar tão bem para você que você tem até medo quando ele vem ele pedir quando ele vem pedir eu não sei falar não ela sim Moisés quando Moisés entrava para o oral você falou lá vem Moisés quando ele ora eu não sei o que fazer nós precisamos de Moisés na nossa nação nós precisamos de homens como Samuel na nossa nação que quando começam a orar o senhor não sabe o que fazer meu pai eles vão mexer meu coração eles vão mudar a sentença porque eles têm um jeito de tocar no meu coração não sei o que acontecer eu não sei o que fazer você tem um jeito o senhor vira para Moisés e fala Moisés então está bom, sobe no monte mas faz um lugar para os princípios da primeira vez não tinha um lugar para os princípios por isso os princípios foram quebrados mas da segunda vez se você olhar o Velho Testamento não tinha um lugar, o Novo Testamento tinha um lugar nossa, é muito Jesus quando Moisés subiu a segunda vez, sabe o que aconteceu? a Bíblia diz que Deus desceu e ficou com Moisés no Novo Testamento, sabe o que aconteceu? Deus desceu e habitou entre nós é tudo sobre Jesus tudo sobre Jesus na primeira vez e eu vou terminar essa parte com isso, senão eu fico prolongando vocês já estão com sono a primeira vez quando Moisés desceu ele teve que falar gente, mata um ou outro dá um jeito vamos fazer uma reunião exclui um, mata outro bate nenhum faz isso, faz aquilo outro derrete o ouro e põe na boca do povo vou beber amargo para ver se acontece a segunda vez que ele desceu ele não precisou fazer nada porque Deus fez tudo dentro dele a primeira vez ele desceu com as tábuas nas mãos a segunda vez o rosto dele brilhava e a Bíblia diz que o povo ficou cheio de temor ele não teve que bater ele não teve que gritar sai de uma liderança quando Deus faz algo em você seu trabalho fica mais fácil seu trabalho fica mais fácil segunda vez Deus fez algo em Moisés porque foi ele sozinho descobri que quando Deus descobri que o meu ministério era muito pesado antes mas depois que Jesus hoje não é pesado ele faz algo em mim Jesus o que o Senhor quer que a gente faz essa noite você é madeira de acássia você é a pessoa certa você não presta você é a pessoa certa você está cheio de espinhos você é a pessoa certa sua vida sua vida sua história é tão confusa e torta que você não consegue nem descrever altos e baixos mazelas desfuncionalidades você é a matéria-prima correta para aquilo que vai ser colocado aí dentro e o mais fenomenal e essa segunda parte encontrar a sua posição não vai dar para fazer hoje vão ter que fazer outra hora a parte mais fenomenal daquela caixa de madeira é que depois que Deus acabou com a caixa de madeira quando aquela caixa de madeira se levantava no arraial cheia com os princípios de Deus que estavam lá dentro e começava a caminhar nos ombros de pessoas o inimigo começava a berrar o inimigo começava a derreter sabe o que acontece na hora que os princípios de Deus são colocados dentro de você e ele cobre você com pureza que é o ouro que ele começa a cobrir você com os céus os anjos e o mercy cita a revelação o lugar onde o sangue é aspergido o lugar onde a glória vem e aí você começa a ser movimentado o inimigo começa a derreter de medo eu achava que que esse negócio da presença de Deus era algo muito mais o senhor falou a presença de Deus é eu habitando dentro de vocês sabe como que a glória de Deus vai encher a terra não é uma glória que vai descer lá não é a glória que está dentro de você é a glória que está dentro de você é a glória que está dentro de você é o Cristo que está dentro de você que vai começar a encher a terra Deus está levando a igreja de volta para a sua posição aquele levita estava disposicionado e ele aceitou sobreviver naquela atmosfera sabe o que aconteceu depois no capítulo 18 chegou um povo chamado um povo da tribo de Dan sabe quem que era o povo da tribo de Dan era o povo que não conseguiu conquistar a sua não conseguiu conquistar a sua herança porque ficou com medo e foi muito difícil aí eles saíram procurando algum lugar mais fácil para conquistar eles acharam alguém disposicionado e eles viraram para ele e falaram sabe uma coisa eu vou pagar mais para você você vem você já está disposicionado mesmo Jesus deixa eu dizer o que eu creio existe uma posição que o Senhor preparou para essa igreja no Brasil há um respeito pela igreja brasileira nos céus há um respeito pela igreja brasileira nas nações onde eu tenho passado vocês talvez não saibam o respeito que o mundo espiritual tem de vocês talvez vocês não tem ideia da responsabilidade que já está sobre vocês porque o Senhor falou eles são chamados para essa hora para fazer diferença para marcar o mundo para mudar o mundo vocês talvez não tenham ideia da expectativa que os céus tem da igreja no Brasil vocês estão pensando ah não eu preciso cuidar disso eu preciso sair desse lugar não, não, não não saia do seu lugar de intimidade e de autoridade não saia desse lugar de adoração não saia desse lugar de dependência você não sabe o que vai acontecer amanhã preocupa não não sai dos pés de Jesus você não tem dinheiro para pagar suas contas não assusta fica nos pés de Jesus ah eu não sei o que vai acontecer com o Brasil não preocupa porque eu sei o que já aconteceu há dois mil anos atrás eu sei o que já aconteceu antes da fundação do mundo e o que aconteceu antes da fundação do mundo me dá autoridade para permanecer na posição de intimidade e autoridade ninguém vai roubar isso de vocês hoje eu estava lendo um texto que eu amo muito um salmo que diz assim eu li no livro estava escrito ao meu respeito algum tempo eu tenho pensado sobre isso se você continuar lendo o livro um dia desses você vai encontrar o seu nome lá e aí vai você vai encontrar uma oportunidade você fala eis-me aqui para fazer a sua vontade ou você vai dizer eu estou fora porque o preço é muito alto e aí você diz Jesus eu estou lendo 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 e não me encontrei lá ainda talvez você está lendo o livro errado porque eu tenho certeza que se você continuar lendo o livro certo você vai encontrar o seu nome lá você vai encontrar o seu rosto lá você vai encontrar o seu destino lá você vai encontrar quem você é lá você vai encontrar a sua posição lá você vai encontrar que você foi chamado por Deus você vai encontrar sim que você é madeira de acássia mas que os céus vão habitar antes de você que a revelação que os princípios vão te encher de uma forma tremenda estou voltando a essência da adoração e a essência és tu oh me perdoa pelo que eu fiz dela pois a essência és tu a essência és tu Jesus rei de mensurável valor ninguém pode expressar quanto és digno embora eu seja pobre e fraco tudo que tenho é teu cada fôlego meu mais que uma canção eu te darei pois apenas uma canção mais profundo busca Senhor do que os olhos podem ver queres meu coração estou voltando a essência da adoração e a essência és tu qual que é a sua posição onde o Senhor te chamou pra estar nele você é filho você é filha você tem um anel no seu dedo você não está enxergando você tem uma sandália pra você colocar seus pés você que não sabe você tem uma roupa que é sua você não é vítima você carrega o DNA de rei a sensação que eu tenho é que o Senhor está dizendo eu quero trazer a minha igreja de volta pra posição dela rei ela não precisa mais viver como cauda com medo escondida tentando ah vou ver se eu consigo sobreviver ela é minha ela é minha você lembra no jardim do Éden Deus colocou Adão e Eva no lugar onde eles tinham tudo deixa eu dizer uma coisa a sua posição em Deus você tem absolutamente tudo que você precisa seja emocional físico espiritual Adão e Eva tinham absolutamente tudo que ele precisava isso é uma coisa que é muito interessante todo dia eles passavam perto da árvore e da vida e eles foram escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal muitos de nós estamos passando perto da árvore e da vida e não estamos aproveitando do fruto que o Senhor falou que ele não proibiu comer da árvore e da vida ele proibiu comer do conhecimento do mal muitas vezes a gente está passando perto e a gente não sabe o que está perto da gente chegou um tempo onde o posicionamento da igreja vai restaurar a autoridade da igreja chegou um momento onde o posicionamento da igreja vai restaurar a sua autoridade Espírito Santo de Deus eu estou aqui entregando essa palavra o Senhor sabe o quanto que eu tenho o temor de falar essas coisas talvez seja penso às vezes é loucura da minha cabeça mas eu estou tentando ser fiel eu queria te pedir um favor Espírito Santo se essa palavra vem do seu coração o Senhor começa a encharcar algumas pessoas aqui com teu Espírito Santo isso 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 eu estou cansado de liderar a igreja do jeito que Moisés liderou a primeira vez que ele desceu do monte eu quero liderar a igreja da segunda vez pela segunda vez o rosto dele brilhava e o povo ficou cheio de temor ele não precisou pregar muito porque o Senhor fez algo nele faz algo dentro de nós para que a eficácia do nosso ministério seja assustadoramente maravilhoso isso isso tem alguns de vocês que o Espírito Santo está começando a derramar algo sobre você e agora alguns de vocês estão começando a queimar porque você sabe que o Espírito Santo tem uma posição mais elevada para você Salmo 62 o inimigo quer te tirar da sua posição elevada você está assentado em Cristo na região celestiais esse é o seu lugar de direito o seu passado fica gritando para você desce daí que você não merece o diabo fica gritando para você desce daí que aí não é seu lugar os seus erros do passado ficam gritando para você você não merece esse lugar é verdade mas o sangue de Jesus o Filho de Deus me deu acesso a esse lugar e eu me posiciono em Cristo é Jesus 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 estou voltando a essência da adoração e a essência és tu a essência és tu Jesus não troca a sua posição descobre descobre qual que é a sua posição você vai descobrir que você é como primogenitura sabe a primogenitura tem coisas fenomenais agarradas a ela a posição que Deus tem para você é como ela é muito semelhante é algo maravilhoso não troca por um prato de lentilhas descobre quem você é e qual a posição que Deus te deu você vai saber que é maravilhoso que é tremendo começa a falar Senhor me mostra no livro onde está escrito a minha história me mostra no livro onde o Senhor escreveu sobre mim Senhor é obrigado Jesus nem sei como terminar como que a gente termina é vem cá filho até você deixa eu te falar o que eu vejo você já passou por tanta coisa e você sempre teve esse coração o Espírito Santo está te falando eu te dei uma posição eu te dei um chamado e eu te dei um propósito o Senhor está dizendo ele vai te dar um preenchimento nas suas encranhas e você não vai caminhar sentindo ah eu falei nisso eu falei naquele ou tem um vazio ou tem um vazio aqui ou lá mas Jesus está falando filhão eu te chamei e eu estou te atraindo para uma posição que você não tem nem ideia como maravilhosa é e eu vou derramar sobre você um óleo fresco esta noite e você vai saber que eu te chamei para algo muito maior do que você jamais pensou está aí está aí sobre a sua cabeça mais 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 Jesus eu tenho uma posição para você e por muito tempo você tinha medo mas agora você não vai ter medo mais de um chamado que eu tenho para a sua vida há uma graça de Deus essa noite o diabo tem acusado muitos de vocês e falado você não pode se posicionar naquele lugar porque você não merece satanás me conte algo novo isso eu já sei o que única coisa que eu sei também é que o sangue de Jesus me purificou eu não estou posicionado porque eu sou bom eu sou esperto é por causa da graça é por causa do sangue de Jesus é por causa que ele decidiu descer e permanecer comigo eu sinto o Espírito Santo atraindo alguns de vocês essa noite para a sua posição eu sinto o Espírito Santo 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 Ei, Jesus Ei, Jesus Ei, Jesus Quando Moisés estava prostrado no chão Orando por aquele povo Eu tenho a impressão que Satanás sussurrava Seu burro, você está perdendo o seu tempo Alguns de vocês têm orado por pessoas E Satanás está falando Seu burro, você está expediçando o seu tempo Jesus está falando Não perca, não desiste Continua Você vai ver o que eu vou fazer Você vai ver o que eu vou fazer Com essa madeira de acássia Você vai ver o que eu vou fazer Com essa madeira de acássia Alguns de vocês falaram Senhor, me dá um jardim Deus te deu uma plantação de madeira de acássia Você voltou para casa e falou Não aguento mais, não aguento mais Toda vez que eu vou lá no meu jardim Que o Senhor chama de jardim Eu saio todo cheio de arranhão, de espinhos O Senhor fala Filhão, você não tem ideia do que eu vou fazer Esse aí é o lugar onde minha glória vai habitar Vocês querem que eu te entregue um segredo? Deixa eu te dar um segredo Meu pai Ezequiel capítulo 37 O Senhor disse assim Ezequiel, o que você está vendo? O que é que eu disse? Eu vejo ossos secos Deus fez ele caminhar pelos ossos secos Depois na frente o Senhor disse Esses ossos secos É vocês que dizem O Senhor falou Vocês estão falando Nós somos secos Deus nos abandonou Não tem mais vida em nós Vocês estão profetizando sobre vocês mesmos Mas o que eu estou vendo é um exército Então Ezequiel Você está vendo O que vocês estão profetizando? Deixa eu te ensinar a profetizar o que eu estou vendo Vou falar de novo Ezequiel Você caminhou e viu ossos secos Agora me pergunto o que eu estou vendo Eu estou vendo um grande exército O que você está vendo? O que vocês falaram que vocês são? Mas que tal vocês ouvirem O que eu falo que vocês são? Meu Deus Meu Jesus É muito forte Estou voltando Rossana e Márcia Deixa eu dizer uma coisa para vocês Que o Espírito Santo está me dando a palavra para vocês O Senhor está dizendo Eu tenho aprovado vocês Pela fornalha E pelo fogo O Senhor está dizendo para vocês Esse cheiro que você tem sentido É um cheiro apostólico É um cheiro de que o ministério de vocês Não está nem no meio Está apenas começando Jesus está Ei Jesus está dizendo para vocês Prepara Porque Eu vou encher Encher a sua aljava De muitos filhos E de muitas filhas Ei 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 Os homens não pararam vocês Foi eu que parei vocês para essa hora Porque eu estou fortalecendo os tendões Eu estou fortalecendo as conexões Eu estou fortalecendo os músculos E eu estou ampliando a visão Para aquilo que eu vou fazer nos próximos anos O Senhor está dizendo A visão que eu estou para dar para vocês Vai além Do que vocês pensaram há dez anos atrás E quando eu abrir E quando eu Diz o Senhor Escancará a porta Dessas nações Onde os filhos Que vão sair das suas aljavas Ei Entrarem Vocês vão rir Espírito Santo Vem sobre eles agora Com fogo Agora Toca 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 Porque você é mãe Você é mãe Eu te fiz mãe Eu te fiz mãe De multidão Eu te fiz mãe De multidão Diz o Senhor Toca Toca Mais 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 Ei 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 Jesus Ei Jesus Estou voltando Estou voltando Vamos terminar Amanhã a gente continua Jesus é bom Sabe o que o Senhor falou Para Moisés Eu gosto desta tradução Inglês There is a place By the rock For you Há uma posição Há uma posição Para você Junto a rocha Há um lugar Para você Junto a mim Você não precisa Sair como doido Tentando encontrar A sua posição Você já tem A sua posição Em Cristo Que delícia Que delícia Que delícia A presença De Jesus Aqui esta noite Jesus Jesus Hey Jesus Hey Jesus Hey Jesus Ele deixou Ele deixou a casa Do pão Ele deixou O lugar Onde estava O cetro Onde estava A autoridade Volta para a casa Do pão Volta para ajudar Que é o lugar Do cetro Volta Volta Levita Suas mãos Para Jesus Diga Jesus Diga para Ele Eu te amo Jesus Ele está Tocando Algo de vocês Mas 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 Está aí Uh 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 Alguns de vocês Estão feridos Ainda Na caminhada De onde você Veio Mas o senhor Está dizendo Você chegou Agora Você está Na casa Do papai Deixa eu Colocar Um anel No seu dedo Deixa eu Colocar Uma sandália Nos seus pés É muito tempo Que você está Caminhando Não tem Onde que está Minha posição Senhor O senhor Está dizendo Você chegou Você está Na casa Do papai Filho Agora Agora Deixa eu Trocar As suas vestes Deixa eu Colocar Um anel No seu dedo Deixa eu Colocar Colocar uma sandália Nos seus pés Ei Está aí Está aí Ei Você está cansado Da caminhada Ah Foi logo Teve dia Que você falou Senhor Está difícil Mas ele está dizendo Você chegou Ao lugar santo Ao lugar de intimidade Ao lugar da autoridade Restaurada Ei Não há mais vergonha Não há mais opróbio Ah A desfuncionabilidade Acabaram Agora é a certeza Que o senhor Está no controle Viu Está entendendo Está aí Está aí Está aí Está aí E Jesus está falando Quando eu terminar Com vocês Ninguém vai reconhecer vocês Nem você mesmo Ei 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 Apóstolo Luiz Chega, né? Quer terminar? O que faz agora? Eu amo vocês Muito 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 Eu amo muito vocês Ei 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 Os verdadeiros pais Não saem do seu posicionamento Os verdadeiros pais Não aceitam suborno Os verdadeiros pais Não se vendem Os verdadeiros pais Confrontam os ídolos Na casa de Mica Pai, muito obrigado Por essa noite, Senhor Deus abençoe, queridos Pastor Um Aproximo Obrigado.